Olá, eu sou Luciene do Brasil. Eu estive com vocês no terceiro congresso internacional de educação. E eu queria dizer que a educação não é trabalho de alguns, mas de todos que a escolheram. E Tucumã faz a melhor escolha quando investe na educação, na formação docente e na inclusão de todos. Parabéns Tucumã, Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz e muito aprendizado. Um beijo do Brasil. Um beijo do Brasil.